Dá-me, dá-me uma ponchinha Dá-me, dá-me uma ponchinha Dá-me, dá-me para beber E os velhinhos dizem que faz aquecer Ela é tão boa, ela é madeirense Ela é tão boa, ela é madeirense A nossa poncha alegra a gente A nossa poncha alegra a gente Dá-me, dá-me uma ponchinha Dá-me, dá-me para beber Dá-me, dá-me uma ponchinha Dá-me, dá-me para beber É malta nova, diz que faz aquecer Dá-me, dá-me uma ponchinha Dá-me, dá-me para beber Dá-me, dá-me uma ponchinha Dá-me, dá-me para beber E os velhinhos dizem que faz aquecer Tem vários sabores e fica-lhe bem assim Tem vários sabores e fica-lhe bem assim Lá vem a poncha e amendoim Lá vem a poncha e amendoim Dá-me, dá-me uma ponchinha Dá-me, dá-me para beber Dá-me, dá-me uma ponchinha Dá-me, dá-me para beber E a malta nova diz que faz aquecer Dá-me, dá-me uma ponchinha Dá-me, dá-me para beber Dá-me, dá-me uma ponchinha Dá-me, dá-me para beber E os velhinhos dizem que faz aquecer O pau de mexer é o caralinho O pau de mexer é o caralinho É original e engraçadinho É original e engraçadinho Dá-me, dá-me uma ponchinha Dá-me, dá-me para beber Dá-me, dá-me uma ponchinha Dá-me, dá-me para beber A malta nova diz que faz enlouquecer Dá-me, dá-me uma ponchinha Dá-me, dá-me para beber Dá-me, dá-me uma ponchinha Dá-me, dá-me para beber E os velhinhos dizem que faz aquecer Dá-me, dá-me uma conchinha, dá-me, dá-me pra beber Dá-me, dá-me uma conchinha, dá-me, dá-me pra beber E a malta nova diz que faz enlouquecer Dá-me, dá-me uma conchinha, dá-me, dá-me pra beber Dá-me, dá-me uma conchinha, dá-me, dá-me pra beber E os velhinhos dizem que faz aquecer Música